Oi, então eu tenho um teclado de fio USB, mas arrebentou na ponta na parte do USB. Eu achei outro fio e queria saber como conecto, como emendo os dois. No vídeo de hoje nós vamos responder o comentário do Kakashi Hataki. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte Responde. Deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal, se inscreve aí nos canais Fazendo Arte. Link do site na descrição e comentário fixado. E ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente enviar um novo vídeo. Então Kakashi, eu comecei aqui a responder seu comentário, né? Tô seguindo aquela modalidade onde eu respondo, venho aqui, copio e colo pra pessoa e mando o link desse vídeo aqui pra pessoa assistir. Eu comecei aqui detalhando, né? Que aqui nesse canal, o canal Fazendo Arte Responde, eu postei esse vídeo aqui, ó. Como consertar cabo USB com cores diferentes. Teste de continuidade, sem usar multímetro e tal. Esse vídeo aqui que eu vou deixar o link na descrição, caso você não tenha multímetro, é muito bom pra fazer isso, né? Fazer a descoberta dos fios. Aí você encontrou outro fio aí USB e quer juntar os dois. Com essa dica de vídeo aí dá pra fazer isso. O vídeo não é exatamente sobre isso, mas pegando as dicas lá dá pra fazer. Coloquei aqui uma observação que o importante nessa ligação é não errar o positivo e o negativo. Detalhei aqui que o vídeo pode te ajudar a encontrar a polaridade dos fios. E normalmente nessa união de fios é simplesmente ligar cor com cor, né? Se for vermelho, vermelho com vermelho. Verde com verde, preto com preto e branco com branco. Porém você tem que confirmar realmente se o vermelho é o positivo. E respectivamente o preto negativo. Confirmou isso aí? É só fazer a união dos fios. E aí Se inscreva no canal 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 Fechou então pessoal O vídeo de hoje foi respondendo o comentário do Kakashi Hataki Coloquei alguns cenários aí que pode acontecer Mas é basicamente ligar cor com cor Só não errar o positivo e o negativo que tá tudo certo Qualquer informação complementar eu vou colocando lá no site Fazendo Arte Link dos vídeos na descrição e comentário fixado E eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal Se inscreve aí no canal principal Fazendo Arte E nesse canal aqui o canal Fazendo Arte responde Clique do site do site Fazendo Arte na descrição E sempre ativa o sininho habilitando pra receber todas as notificações do canal Fazendo Arte Assim que a gente enviar um novo vídeo você recebe a notificação Fechou então pessoal Obrigadão por ter assistido aí a nós Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau